Senhoras e senhores, senhora deputada Janete de Sá, servidores especialistas em políticas públicas e gestão governamental, ilustres autoridades e telespectadores da TV Alis, boa noite! É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe a todos para esta sessão solene em homenagem aos servidores especializados em políticas públicas e gestão governamental. É convidada ao local de destaque a deputada proponente desta sessão, Janete de Sá, para os procedimentos regimentais de abertura desta sessão, solene. É convidada a compor o local de destaque o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Davi Diniz de Carvalho. É convidada a compor o local de destaque o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu. É convidado o secretário da Fazenda, Benício Suzana Costa. É convidado ao local de destaque o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira. É convidado o subsecretário de Administração-Geral da Seger, Charles Dias de Almeida. É convidado o superintendente do Patrimônio da União no Espírito Santo, Felipe Pupo Santos. É convidado o presidente da Associação dos Consultores do Tesouro Estadual, Paulo Sérgio Torres. É convidado ao local de destaque o gerente de informática na PGE, Paulo Sérgio de Souza. Registramos e agradecemos a presença do subsecretário administrativo da Cefaz, Rafael Tress. Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Alice nos canais abertos, digitais e YouTube. As fotos do evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa. E neste instante, a senhora deputada Janete de Sá procederá à abertura desta sessão solene conforme é regimental. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão solene e vou pedir ao nosso novo conselheiro do Tribunal de Contas que proceda à leitura de um versículo da Bíblia, que também vem da carreira do Zé P.P.G. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Coríntios 1, versículos 15 e 58. Amém? Amém. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas é declaro aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Informo a todos os presentes que esta sessão é solene em homenagem aos servidores públicos especialistas em políticas públicas e gestão governamental conforme a requerimento da mesa diretora e de minha iniciativa aprovada no plenário desta Casa por unanimidade. Retorno a palavra para o nosso mês de cerimônias. Todos são convidados em atitude de respeito para as execuções do Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Estado do Espírito Santo. O Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Estado do Espírito Santo. O Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Estado 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 do Nosso feito a própria morte Ó pátria amada Idolatrada, salve, salve Brasil Um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Se em teu Formoso céu risonho e límpido A imagem Do cruzeiro resplandece Gigante Pela própria natureza És bela Esporte em padre do colô O sul e o teu Futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste Sol, és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Deitada eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais garrida Teus risonhos lindos Campos têm mais flores Nossos bosques Têm mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria amada e do ladrado Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro Dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erres da justiça Clava forte Verás que um filho teu Não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil És tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste Sol, és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Surge ao longe A estrela prometida Que a luz sobre nós Quer espalhar Quando ela mudar Sem pontos Onde arde o sol Nossos feitos Lumia Nossos braços São fracos Que importa Temos fé Temos crença A guardar Supre a falta De idade De força Bem dos nobres Valentes Sem par Salve o povo Espírito Santense Herdeiro De um passado Glorioso Somos nós A falange Do presente Em busca De um futuro Esperançoso Saudemos Nossos pais E mestres A pátria Que estremece De alegria Na hora Em que seus Filhos Reunidos Dão exemplo De amor E de harmonia Venham Venham Louros Coroas Venham Flores Ornar Os troféus Da mocidade Se as glórias Do presente Forem Poucas Acenarem Para nós Posteridade Salve o povo Espírito Santense Herdeiro De um passado Glorioso Somos nós A falange Do presente Em busca De um futuro Esperançoso Poderios Poderios assentar Por gentileza É convidado a compor o local de destaque o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo Registramos e agradecemos a presença do subsecretário de Estado de Planejamento e Avaliação, Marcelo Lema Neste instante fará uso da palavra a presidente desta sessão solene, deputada Janete de Sá Boa noite a todos e a todas É com muita alegria que esta casa recebe todos vocês Eu quero cumprimentar e agradecer as presenças aqui na mesa em especial de nosso querido amigo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo, Davi Diniz Um querido dessa casa, recém eleito por uma maioria esmagadora de deputados para poder ocupar esse espaço importante Importante que é o Tribunal de Contas do nosso Estado Quero agradecer também a presença do nosso secretário da Casa Civil Que está, né, que entrou no lugar do Davi Então igualmente um grande querido nosso Já fomos secretários juntos na Serra Conheço o Júnior Abreu de longa data Obrigada pela presença, Júnior Meu querido secretário da Fazenda Muitos amigos nessa mesa hoje Benício Suzana Costa, que está fazendo um trabalho brilhante na condução dos trabalhos da Fazenda Estadual Quero agradecer o diretor-geral do Instituto Jones, Santos Neve, Pablo Pablo, um querido desse Instituto amado pelos capixabas, necessário, importantíssimo O subsecretário de Administração Geral da Serger, o Charles A meu abraço, Charles Ao Marcelo Calmon Acredito que ele não deva ter podido vir, por isso te pediu Mas igualmente está representado a Serger nessa sessão de hoje Quero agradecer a presença de nosso secretário de Educação, Vitor Desculpa, Vitor, te pulei aqui, mas é porque não chegou o papelzinho antes Mas você é um querido nosso, você sabe o quanto que a gente tem conduzido algumas coisas juntas Sempre te falo que você é um grande solucionador de problemas O nosso superintendente do patrimônio da União, querido também Vem dos EPPGG a nível federal Que é o Felipe, obrigada Felipe, pela sua presença O presidente da Associação dos Construtores do Tesouro Estadual Também um querido, um grande profissional, que é o Paulo Sérgio Torres E o gerente de informática, Paulo Sérgio de Souza Um é Torres, outro é de Souza, mas é tudo Paulo Sérgio Terra de Paulo Sérgio, um grande cantor capixaba Bom, é com imensa honra e satisfação Que nós recebemos vocês para essa valiosa sessão solene Em homenagem aos servidores públicos da carreira de especialistas Em políticas públicas e gestão governamental do Estado do Espírito Santo Confesso a vocês que quando me procuraram a primeira vez E que eu vi essa palavra EPPGG Eu não sabia muito bem o que era Porque vocês ficam muitas vezes no bastidor E não são vistos e hoje Todos que nos assistem aqui Vocês não porque vocês sabem muito bem o que são E a família de vocês, mas todos que nos assistem Vão se surpreender com a importância dessa categoria Como eu me surpreendi em ver a importância dela Tomei amor e estou junto com vocês Porque compreendo a importância e a necessidade de vocês Na gestão pública É uma carreira profissional criada no Espírito Santo há 17 anos Em decorrência da necessidade de estruturar a gestão pública De servidores capazes de acompanhar e executar ações Visando solucionar problemas E apresentar soluções de grande impacto social Os servidores especialistas em políticas públicas e gestão governamental São profissionais altamente qualificados Muitos preparados Muitos com mestrado, muitos doutores A maioria com especialização Ou seja, uma categoria de nível superior Preparadíssima para a gestão Com capacidade de auxiliar prefeitos, governadores, secretários Na hora de identificar os problemas E construir soluções eficazes e eficientes A certeza da importância de vocês na gestão do Espírito Santo Se reflete no equilíbrio do nosso Estado E nos resultados que apresentamos Por nosso governo Que são destaque nacional em desenvolvimento econômico e social São 17 anos de um trabalho sério e qualificado E de grande importância para os capixabas Sabemos o quanto vocês se dedicam a estudar Para ter cada vez mais competência no exercício Dessa função tão importante para a gestão pública E o oferecimento de serviços de qualidade A população do Espírito Santo Os profissionais de gestão Estão em mais de 20 órgãos Da administração direta e indireta Do nosso Estado Estão em cargos de secretários, subsecretários Presidentes de autarquias Institutos, diretorias Conselhos, gerências e assessorias E aqui nós temos alguns deles David Diniz vem da carreira de EPPGG E hoje é conselheiro do Tribunal de Contas Pablo vem da carreira de EPPGG E hoje está à frente do Instituto Jones Santos Neve Paulo, assim bem como Felipe Bem como tantos outros Que inclusive foram convidados Mas não puderam se fazer presente aqui hoje Mas o Marcelo Calmon também É um EPPGG E que ocupa o cargo de secretário de Estado De Recursos Humanos Nos ajudando muito a operacionalizar melhor a máquina O nosso Estado é referência positiva no Brasil E sabemos que vocês têm grande parcela de contribuição Nos resultados apresentados Faço essa sessão solene para valorizar e enaltecer E agradecer pelo trabalho de cada um de vocês Parabéns a todos vocês Recebam a nossa gratidão e uma carinhosa homenagem nessa noite Muito obrigada aos profissionais Muito obrigada aos seus familiares E especialmente aos nossos homenageados Nessa noite de festa Por uma categoria honrada E que merece as homenagens dessa casa E do povo do Espírito Santo É convidado a fazer uso da palavra O conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo Davi Diniz Boa noite gente, boa noite a todos Cumprimentar a deputada Janete Agradecer por estar liderando esse movimento de valorização Da carreira dos especialistas em políticas públicas e gestão governamental É um prazer enorme voltar à Assembleia Legislativa A última vez que eu estive aqui foi na eleição para conselheiro do Tribunal de Contas E voltar hoje para esse dia festivo Passei 16 longos anos no Governo do Estado Me desliguei recentemente, dia 12 de março Depois de 14 anos como EPPGG E todo o caminho que eu trilhei E tudo que eu conquistei Até chegar ao Tribunal de Contas Eu devo essa carreira maravilhosa Uma carreira que faz com que a gente tenha crescimento No conhecimento, no dia a dia, na gestão Que a gente possa implementar políticas públicas E levar resultado para a sociedade Então Janete, parabéns por valorizar essa carreira Espero que o Governo do Estado Olha de forma atenta a cada um de vocês E que a carreira possa estar atuando de forma estratégica E ajudando a construção da sociedade capixaba Obrigado, gente, boa noite Para o seu pronunciamento é convidado O secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu Boa noite a todos Quero aqui saudar a nossa deputada Janete E parabenizar Janete Pela decisão de homenagear Esses especialistas E eu falo isso Janete com muito carinho Porque eu sou funcionário de carreira da Prefeitura da Serra Auditor fiscal Mais de 30 anos de gestão pública E eu tenho certeza absoluta Eu sou apaixonado pela gestão pública Da mesma forma que vocês também são Porque gestão pública Se nós pegarmos um pouquinho Dez, quinze anos atrás Vinte anos talvez Quem entrava na gestão pública Entrava porque gostava Porque a maioria das vezes A iniciativa privada pagava muito mais Do que o poder público Então olha a importância Dessas pessoas, desses funcionários Que nos ajudam a fazer a gestão do Estado do Espírito Santo Gente, olha como é que acontecem as coisas O Estado do Espírito Santo é um Estado pequeno Pressionado por grandes Estados da região Sudeste Rio de Janeiro, São Paulo Aliás, São Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais Mas o Estado do Espírito Santo hoje Tem sido o Estado que tem sido luz Para iluminar o caminho desse país E por que isso? Muito mais porque não há gestão Que nós temos bons funcionários Que nos ajudam a fazer Esse trabalho aqui Eu queria aqui pedir uma salva de palmas Para esses colegas nossos Que realmente carregam o nosso Estado E aí, Janete Quando eu estava vindo para cá O governador falou bem assim Leve um abraço do governador A deputada Janete E parabenize Pela idealização desse dia Então quero aqui Deixar meu abraço a cada um de vocês Saber da importância que é Ser funcionário público E fazer uma gestão De resultado Igual nós estamos fazendo No Estado do Espírito Santo Meu muito obrigado Uma ótima noite A cada um de vocês Fará uso da palavra O secretário de Estado Da Educação Vitor de Ângelo Pessoal, boa noite Prazer estar aqui com vocês Em mais esse evento importante Que a deputada Janete Lidera, organiza Então eu quero cumprimentá-la Também cumprimentar O conselheiro David Diniz Em nome deles A todos da mesa E todos vocês da plateia Que estão também participando Desse evento Imagino que há outros especialistas Aqui na plateia Eu conheço alguns pelo menos E penso eu Amigos Parentes E pessoas que Têm afinidade Com essa homenagem Desta noite Eu tenho lá Na Secretaria de Educação Alguns Poucos especialistas Quero começar fazendo Esse registro Porque nós podemos Ter mais gente Da carreira de EPPGG Localizada na Secretaria De Educação Que é uma secretaria grande E merece Precisa De mais servidores Desta carreira Mas feito esse registro Eu também preciso dizer Que os servidores Desta carreira Que nós temos lá São pessoas Não só Extremamente queridas Mas que fazem Muita diferença No dia a dia Da nossa secretaria Então temos aqui Larice Andréia André Também Gustavo Que acho que não está aqui Está de férias Se eu não estiver enganado E são pessoas Com quem tenho o prazer De conviver Diariamente Os três primeiros Então Desde o início Da gestão Porque estão lá Desde janeiro De 2019 Que comigo Compartilham Diversas situações Em que Fazem a diferença Porque nos ajudam A tomar decisões Importantes Pela forma Como veem as coisas O que diz muito Sobre sua formação Sobre a sua trajetória Sobre as competências A partir das quais Foram selecionados Num concurso público Que nós sabemos bem É sempre Muito atrativo Sempre Desperta a atenção De tantas pessoas Qualificadas E portanto Sempre é um certame Concorrido Não é à toa Que tanto em nível Nacional Quanto em nível Estadual Temos ao final Um grupo Extremamente qualificado Que assume Posições estratégicas Na administração Pública Nacional E estadual Também como aqui Nós estamos atestando Em nome desses Que eu citei Mas de tantos outros Que eu conheço Paulo é outro amigo Querido que eu conheço Que não trabalha Conosso na educação Mas que também está na carreira Pablo também Naturalmente Meu colega Inclusive de universidade Também Dessa carreira De APPGG Então eu queria trazer aqui Em nome destes Que trabalham comigo E com quem eu tenho prazer E a honra de dividir Meu dia a dia Já há alguns anos O meu abraço O meu reconhecimento Pelo compromisso Que tem com os resultados Da administração pública E pela qualidade Que emprestam A tomada de decisões De todos os gestores Dada como eu disse A sua trajetória Dado o fato De terem sido aprovados Num concurso Via de regra Extremamente concorrido E dado também Dada também A qualidade Da sua própria formação E a sua forma De enxergar O fazer Da administração pública E a gestão pública Não só comprometida Com os resultados De política pública Mas com um compromisso Sobretudo Dentro dessa perspectiva De governo Que tem em mente Também A construção De uma sociedade Mais justa E igualitária Então meu Muito obrigado Parabéns Parabéns a vocês Da carreira Parabéns Deputada Janete Pela iniciativa Obrigado É convidado A fazer o uso Da palavra O diretor-geral Do Instituto Jones dos Santos Neves Pablo Lira Obrigado Boa noite Esse momento especial De a gente retornar Aqui à Assembleia Com a nossa Madrinha da carreira Deputada Janete Que eu já cumprimento Aqui em nome de todos Os EPPGGs E também Expresso aqui A admiração Pelo trabalho Diferenciado Que você vem Desenvolvendo Em favor Do Estado Do Espírito Santo Ao longo dos seus Mandatos E com causas Aí de extrema Relevância Para o desenvolvimento Do nosso Estado E da nossa sociedade E por abraçar A nossa carreira A nossa madrinha Em mais uma Sessão solene E reforçando A importância Da carreira Dos EPPGGs E aí cumprimentando A nossa deputada Janete Estendo aí O cumprimento Para todos os amigos Que estão compondo A mesa O meu amigo Secretário Vitor Agora Ele comentou comigo Fala bem Da CEDU Não tem como Deixar de falar Bem Vitor Da CEDU Mas eu vou destacar Aqui Alguns exemplos Dos EPPGGs A gente poderia Ficar aqui a noite Toda dando exemplo Cada um EPPGG Ele representa Aí Um grande valor Para a sociedade Capsaba E no caso Da nossa carreira Aqui no Espírito Santo Que completou Dezessete anos Comemorada Aqui nessa sessão De importantes Serviços Públicos Que estão contribuindo Para a evolução E o desenvolvimento Da qualidade Dos serviços Prestados Para a população Capsaba Estamos vendo Aí também A evolução Da nossa carreira Em outros estados Já são 15 estados Junto com o estado Do Espírito Santo Que conta Com a carreira Do EPPGG Além do governo Federal Mas na carreira De EPPGG Do estado Do Espírito Santo A gente pode Ter certeza Que tem Uma das carreiras Mais consolidadas E qualificadas Do Brasil Inclusive Citando aí Recentemente A gente teve Um curso De especialização Em gestão Pública Promovida Pela CG Secretário Marcelo Subsecretário Charles Subsecretária Eide E a gente finalizou Esse estudo Produzindo Conhecimento científico Aplicado Às políticas públicas E eu vou citar Aqui O trabalho De conclusão De curso Do nosso amigo David Nis Conselheiro Hoje lá Do Tribunal De Contas Junto com Paulo E o Marcelo Onde eles fizeram Uma análise Do perfil Dos EPPGGs E a gente tem Aqui Eu trouxe Um dado Relevante Que 49% Dos EPPGGs Contam Com formação Acadêmica Científica De alto Nível Mestrado E Doutorado 44% São Especialistas Tem a formação Na pós-graduação Lato Senso Mais de uma Especialização Também É o que foi Observado Nesse estudo No trabalho De conclusão Da especialização Dos nossos amigos E a carreira Dos EPPGGs Dando alguns Exemplos Aqui Contribui Para a economia Do recurso Público A gente está falando Ao longo Desses 17 anos São bilhões De reais Empregados De forma Mais eficiente E eficaz Economia Para os cofres Públicos E aí eu cito O caso Da Sedu Vitor De improviso Aqui Mas a gente tem lá Larice Andréia Gustavo Trabalhando Dentro da Sedu Com toda a equipe Também O time Lá da Sedu Na atualização Na revisão Do nosso plano Estadual De educação O preditor Do abandono É conhecimento Científico Produzido Pelos EPPGGs Lá na Sedu E no Instituto Jones Para evitar Melote Que um aluno Numa escola Pública do estado Abandone A escola Isso é incalculável O valor De um aluno Deixar de abandonar A escola Por conta De uma política Pública Desenvolvida Com base Em evidências Científicas Então poderia Dar outros exemplos Estou vendo aqui O coronel Nivaldo Que foi nosso Secretário de Segurança Aqui no estado Espírito Santo O Espírito Santo Na liderança Do nosso governador Renato Casagrande Com o programa Estado presente Conseguiu reduzir O número de homicídios Aqui no estado Que em 2009 Estava em 2034 Homicídios Hoje a gente conseguiu Reduzir para 980 Homicídios Graças a uma Política Pública Robusta O programa Estado presente Que utiliza indicadores Evidências científicas E teve a participação Dos EPPGGs Na concepção E até hoje Na gestão E no acompanhamento Desse importante Programa De segurança Pública Quanto que vale Uma vida Poupada aí Para a violência Urbana No nosso país Então é incalculável O grande Avanço Que a gente está Tendo na política Pública Aqui no nosso estado E a contribuição De todas as carreiras Mas em especial Vitor Patrick O trabalho De cada um Dos EPPGGs Que representam Vestem a camisa E trabalham aí Como a nossa deputada Destacou Em importantes Políticas públicas Nos bastidores Mas que fazem Toda a diferença Lá no cotidiano Do povo capixaba Que hoje em dia Vive um momento Diferenciado O Espírito Santo Está apresentando Crescimento Econômico Acima da média Nacional A nossa taxa De desemprego Júnior Abreu É a menor De toda a série Histórica 5,7 Abaixo da taxa De desemprego Do Brasil De 7,8 Por cento Benício também Nosso secretário Da fazenda Graças ao trabalho Realizado também Na Cefaz O Espírito Santo Tem as contas Equilibradas Por mais de 12 anos E também Agora recentemente Alcançou recorde Na geração De renda Do trabalho Superando o limite De 3 mil reais A nona maior Renda média Do trabalho Do trabalho No Brasil Para os capixabas E em muito Tem o trabalho De cada um Dos EPGGs Que estão aqui Representados Muito obrigado E boa noite Boa sessão Para todos Valeu É convidado Fazer o uso Da palavra O subsecretário De administração Geral da CGE Charles Dias De Almeida Boa noite a todos Cumprimentar Nossa deputada Janete Sá Pelo momento Que ela tem Nos proporcionado No ano passado Tive a oportunidade De estar aqui Com os demais Colegas Sendo homenageado Na primeira turma E tenha Nossa gratidão Deputada Como Como no estado A minha maior parte De trajetória É na gestão De pessoas Eu digo que a CGE Tem uma grande missão Ali tem gente Que cuida de gente E aqui na assembleia A gente tem a senhora Tem todos os outros Deputados Que tem apoiado Nosso governador Casa Grande Na implementação De políticas públicas De gestão E na valorização Do corpo profissional De todo o quadro De servidores Independente do vínculo E isso pra gente É muito importante A gente teve Alguns momentos Na primeira gestão Do governador Casa Grande Que a gente Estive à frente Desse projeto De reestruturação Das carreiras Um segundo momento Nessa nova gestão Retomamos Aquele projeto Demos sequência Concluímos a reestruturação De várias carreiras Secretário Vita Que tive a oportunidade Enquanto subsecretário De gestão De pessoas Estar com ele E com todo o time Fazendo um trabalho Junto das carreiras Também Ali da educação Como na saúde E em várias outras Hoje tenho o privilégio De estar à frente Da subsecretaria De administração E nós estamos Do Estado E eu tenho orgulho De fazer parte Dessa primeira turma Dos APPGGs Eu brinco Que eu entrei Um pouquinho mais tarde Felipe Pupo Queria cumprimentar O Felipe também Que foi colega De carreira Depois foi Da carreira De auditoria Do Estado Também E hoje É uma inspiração Para a gente No governo federal Como especialista Em políticas públicas De gestão Governamental Na União E sempre Apoiando a gente Aqui no Estado Desde o momento Que ele Foi para a União E hoje Mais perto ainda Na superintendência Então a gente tem Vários exemplos Eu acho que A gente não precisa De listar aqui Mas eu acho Que é importante A gente fazer Esse reconhecimento Na mesa conosco Tem representante Da carreira Dos consultores Aqui que está conosco O Paulo E de várias outras Carreiras Do ciclo de gestão E também As carreiras finalísticas Que estão lá na ponta Desenvolvendo A entrega direta À sociedade Então eu entendo Que servidor A palavra servidor Ser servidor É estar disposto A servir Ouvindo o Júnior O secretário Júnior de Abril Falando que A competitividade Das carreiras Do setor público Em relação ao mercado O privado A gente sabe Que aqui Júnior Nessa carreira E em outras carreiras Tem profissionais Que poderiam ter Remunerações maiores Na iniciativa privada Mas tem em si Na sua essência A característica De servir Por isso optam Por estar no serviço público E sabem que aqui Conseguem fazer Uma transformação direta Na vida de quem mais Precisa lá na ponta Que é o cidadão Então eu me orgulho Muito de ser servidor público Me emocione todas as vezes Na formulação de Na formulação de políticas públicas E vários outros Serviços públicos Realizados por profissionais Eu geralmente Quando participo De alguns eventos O Davi Fez a honra De recitar um versículo Para a gente Mas eu queria Encerrar minha fala Com o versículo Do livro de Jó Capítulo 22 Versículo 28 E eu sempre Quando inicio Uma nova Uma nova atividade Eu coloco isso No meu coração Há um ano Eu fiz isso Mudando sua secretaria Determinando tu Algum negócio Certear firme E a luz brilhará Em seus caminhos Dificuldade nós teremos Mas juntos Trabalhando equipe Articulando com todos Os atores envolvidos A gente supera tudo isso E entrega o nosso melhor Para a sociedade Obrigado Boa noite É convidado A fazer o uso Da palavra O superintendente Do patrimônio Da união No espírito santo Felipe Pupo Santos Olá, boa noite Boa noite Deputada Janete Sá Conselheiro David Nis Membros da mesa Gostaria de Primeiro manifestar Minha honra Deputada Janete Pelo convite Por estar presente Nesta noite solene De uma carreira Tão importante Para o estado brasileiro Para o espírito santo Para os demais estados E que É uma honra Ter sido minha porta De entrada Para o serviço público 16 anos atrás Conheci David Nis Entrando no serviço público Entrando como EPPGG estadual E hoje Como EPPGG federal Tenho a honra De Tocar Ou de Ter a responsabilidade Por um órgão federal E gostei tanto Da carreira Deputada Que Fui de EPPGG estadual Para federal Mas mantendo Na mesma Linha Da gestão pública Do compromisso Em implementar Formular Acompanhar Políticas públicas Ser uma base De sustentação Para a política Ser um elo Entre O tecnicismo E a política A importância Dessa carreira É algo A ser comemorado A ser publicado Na gazeta Como o nosso Amigo Pablo Fez E a ser divulgado Porque Cada um de vocês Sabe O quanto Se dedicou Para estar Na posição que está Para desenvolver E ajudar Nas políticas públicas Na construção Dessas políticas públicas No seu dia a dia De melhorar De profissionalizar O serviço público brasileiro No estado Do espírito santo Então Deputada Membros da mesa A todas e todos Presentes Hoje Parabéns EPPGG Vocês merecem Toda a valorização Ver colegas Aqui que não vejo Há anos Rever colegas É uma grande emoção Para quem iniciou Essa carreira Lá em 2008 15 de fevereiro de 2008 Quando tomamos posse Aqui no estado Espírito Santo Muito obrigado Que a carreira seja Cada vez mais Valorizada E que vocês Possam ajudar Cada vez mais O nosso estado A se desenvolver Obrigado Boa noite Para o seu pronunciamento É convidado O presidente Da associação Dos consultores Do tesouro Estadual Paulo Sérgio Torres Boa noite Boa noite a todos E a todas Eu queria A pessoa Nossa querida Deputada Janete E nosso secretário Benício Cumprimentar Toda a mesa Eu quero aqui Agradecer ao Paulo Pelo meu chará Pelo convite Desse momento Que eu Acho Muito importante Para nós servidores Eu também sou servidor De carreira Sou consultor Do tesouro A nossa carreira Não é tão grande Quanto a de vocês Mas nós temos Uma responsabilidade Muito grande Quanto se fala De tesouro De orçamento Tudo mais Ultimamente Nós conseguimos Uma vitória Muito grande Para o estado Com o ingresso De quase um bilhão Que devem entrar Os cofres públicos E ultimamente A gente tem feito Um trabalho Juntamente Com o apoio Do nosso secretário E trazer de volta Janete Acho que é em primeira mão Nós já recuperamos Nós já recuperamos Mais ou menos 57 milhões De imposto De renda Nesses de agosto Para cá Nós temos Uma Nós temos Uma vitória A ser conquistada Porque essa ação É de 2016 Então ela reporta 2011 E se Deus Continua abençoando O estado Nós devemos Ter um retorno De quase um bilhão De reais Ao estado Fora dos últimos Que a gente fez O que eu quero dizer Com isso Eu quero dizer Que nós somos Servidores públicos Nós temos Que amar Esse estado E nós temos Que trabalhar Com carinho E afinco Por tudo Que a gente faz Porque os dias Podem ser difíceis Mas quando você Levanta de manhã É uma oportunidade De você melhorar Assim eu Quero aqui Parabenizar Mais uma vez Vocês E Acho que tem uns Dois anos Ou mais Eu falei Com o Paulo Ali Paulo você tem que ter O dia do especialista Porque você tem que Trazer notoriedade A carreira de vocês E nós temos Caminhado Esse momento Esses anos E nós temos visto Que o servidor público Cada dia Está tendo Uma Relevância E está sendo Reconhecido Pela sociedade Agora as pessoas Vão começar a conhecer Todos nós Obrigado E parabéns a todos Para o seu pronunciamento É convidado O gerente de informática Na PGE Paulo Sérgio De Souza Primeiro lugar Eu gostaria muito De agradecer A deputada Janete Sá Por todo esse movimento Que ela tem feito Em prol Da nossa carreira E em nome Em nome dela Agradecer a presença De todas as autoridades Aqui à mesa Meus colegas Secretários Os colegas Que estão presentes Aqui Muitos que serão Homenageados Hoje O colega O colega Bruno Que está lá Na galeria Com o filho Participando Desse momento E dizer Para vocês Que eu estou Muito feliz Com essa Homenagem Com a participação Sendo Sendo Trazidos Dia Na história Da história Da carreira Que completa Aqui Dezessete Anos E também No nosso coração Muito obrigado Agradeço A todos E desejo Uma ótima solenidade Para todos nós Que Deus Nos abençoe Amém Momento especial Desta sessão Solene A partir de agora A senhora deputada Janete de Sá Fará a entrega De placas Aos homenageados Pedimos Por gentileza Que o conselheiro Davi Diniz Acompanhe Pablo também Por gentileza E diretor Paulo Gerente Paulo Sérgio de Souza Por gentileza Acompanhar Deputada também Para este momento Das entregas Das placas Primeira homenagem Desta noite Vai para Álvaro Viana Brandão Os familiares Presentes Que quiserem Participar Deste momento Das fotos Podem ficar A vontade Formado em administração Pós-graduação Em contabilidade E finanças Empresariais Está há mais de 16 anos Em licitações E contratos Administrativos Atualmente Exerce a função De gerente De licitações E contratos Da Secretaria Da Justiça Ariane Terezinha Pinjacinto Mansur Pós-graduada Em administração Pública Planejamento E gestão Governamental E engenharia De software Bacharel Em ciência Da computação Especialista Em políticas Públicas E gestão Governamental Do governo Do estado Espírito Santo Desde 2013 Lotada Na secretaria De gestão De recursos Humanos Desde 2014 Cláudia Godói Da Rocha Atuou em governos Municipais Estaduais E federal No Paraná Mato Grosso Do Sul E Espírito Santo Graduado em Arquitetura E urbanismo Com especialização Em gerenciamento De obras E especialização Em administração Pública Planejamento E gestão Governamental Ingressou Na CEGER No ano De 2011 Trabalhando Na gerência De patrimônio Estadual E esteve A frente Da subgerência De patrimônio Imobiliário De 2014 A 2024 Cintia Lopes Pessoa De Miranda Mestre em arquitetura E urbanismo Servidora de carreira Do governo Do estado Espírito Santo Desde 2010 Atua na coordenação De estudos Territoriais Do Instituto Jones Dos Santos Neves Há quase 14 anos Na área De planejamento Urbano E regional Davi Amorim Salgueiro Graduado em ciências Da computação Com especialização Em gestão Pública Como subsecretário De inovação Na gestão Atua na entrega De projetos Estratégicos Como portal De serviços E-docs Nos municípios Startups E inovies Nos últimos anos Contribuiu Para a implantação Do sistema Arquivisto E-docs Diego de Oliveira Rocha Servidor de carreira Do estado Espírito Santo Com mais de 11 anos De experiência Em gestão Pública No estado Desde 2012 Atua como especialista Em políticas públicas E gestão Governamental Atualmente Está vinculada A secretaria De estado De gestão E recursos humanos Mais precisamente Na gerência De sistemas Integrados Eduardo Porfírio Casotto Profissional Com formação Em engenharia elétrica E ciência Da computação Especializada Em políticas públicas E gestão Governamental E em eficiência Energética Na CESA Está atuando Na GTI Na aquisição Do sistema De gestão Em saúde Na contratação De serviço De comunicação Digital E atendimento Por inteligência Artificial E linguagem Natural Fábio Paiva Charpinel Graduado Em ciência Da computação Especialista Em administração Pública Planejamento E gestão Governamental Mestrado Em gestão Pública Pela UFES E atua Na gerência De informática Da Procuradoria Geral Do Estado Flávia Ribeiro Graduada Em arquitetura E urbanismo E posteriormente Complementou Seus estudos Com um mestrado Em desenvolvimento Local Atualmente Está finalizando Uma pós-graduação Em administração E gestão Pública Uma pós-graduação Fabrício Lima Milanês Engenheiro de Telecomunicações Especialização em Sistemas de Telecomunicações Servidor efetivo de carreira Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Desde setembro de 2011 Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social E Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação Gustavo Carneiro de Mendonça Graduado em Relações Internacionais Com especialização em Administração Pública, Planejamento e Gestão Governamental Atualmente alocado na Secretaria da Fazenda Atuando como coordenador da Unidade de Governança das Contratações Gestão de Riscos e Compliance Jean Carlos de Oliveira Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Com ampla experiência em Gerenciamento de Projetos de Tecnologia de Informação e Gestão de Processos Possui diversas certificações nacionais e internacionais em áreas de Gestão de Tecnologia, Gestão de Processos, Gestão de Projetos, Gestão de Serviços e Auditoria em Sistemas de Informação João Paulo Melo Teixeira Arquiteto e Advogado Foi nomeado para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental em 2011 Com a experiência patrimonial durante a última década Contribuiu para a estruturação e o georreferenciamento da carteira imobiliária Capixaba Junto à gerência que administra o patrimônio público estadual João Pires dos Santos Servidor de carreira do Governo do Estado Espírito Santo e atualmente ocupa o cargo de chefe de equipe de fazendária na Cefaz Juliana Medeiros da Silva Formada em Economia, Mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais Possui especialização em Administração Pública, Planejamento e Gestão Governamental Especialização e Gestão de Políticas de Saúde informadas por Evidências Atualmente é chefe do Núcleo Econômico Financeiro da Rede Própria Atuando na coordenação da fiscalização de contratos e convênios com organizações sociais e fundação hospitalar Leonardo Dyer Formada em Administração e Direito com Especializações em Comércio Internacional e Gestão Pública Atuou em diversas secretarias do Governo do Estado E atualmente trabalha na Gerência de Gestão Estratégica da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento Lígia Lucena Lima Aqui representada pelo marido Sérgio da Costa Reis Lígia é especialista em Engenharia Civil Completando este ano 10 anos de carreira pública Tendo atuado na CGE compondo a equipe de avaliação imobiliária Está em missão, Lígia está em missão, por isso não pôde estar presente Sendo representada pelo marido E pelo filho Luiz Bussolotti Possui graduação em Engenharia Civil e especialização em Engenharia Rodoviária Atuando na Secretaria de Agricultura nos programas de construção de barragens, campo digital, galpão rural, pontes e caminhos do campo Atualmente está na Secretaria de Economia e Planejamento Luciana de França Pestana Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Formada em Odontologia, pós-graduada em Direito Público, MBA em Gestão em Saúde e mestrado em Gestão Pública Atual chefe do Núcleo de Contratos e Convênios da Secretaria de Estado da Saúde Música 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 Magnus William de Castro Com mais de 15 anos de experiência no serviço público, graduada em Ciências Econômicas, mestrada em Economia Aplicada, especialização em Administração Pública, Planejamento e Gestão Governamental Atualmente faz parte da Coordenação de Estudos Econômicos do Instituto Jones dos Santos Neves Mariana Menezes Vieira de Miranda Servidora de Carreira de Carreira do Governo do Estado Espírito Santo Atualmente na Secretaria de Estado da Cultura como Gestora de Patrimônio Cultural Possui pós-graduação em Gerenciamento de Projetos e em Políticas Públicas e Gestão Governamental Com mais de 10 anos de experiência em Gestão Pública, já atuou na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Fazenda Miriam Trancoso Vicentini Arquiteta Urbanista Iniciou sua atuação na Administração Estadual no ano de 2012 No cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Ingressando na Secretaria de Estado de Esportes Onde integrou a equipe da Gerência de Convênios e Obras Durante a Implantação dos Projetos Campo Bom de Bola E Praça Saudável Nilo Teixeira Dias Professor formado em Engenharia Atua desde 2011 na Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano No cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Lembramos que as fotos deste evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa Patrick Silva Ribeiro Possui graduação em Engenharia Elétrica, Especialização em Engenharia Elétrica e Mestrado em Engenharia de Desenvolvimento Sustentável Atualmente atua na Secretaria de Agricultura como gerente de obras hídricas e rurais Rafael de Oliveira Arquiteto e Urbanista com pós-graduação em Gestão Pública e capacitações em Engenharia de Avaliação e Perícias de Bens Imóveis Foi servidor da Prefeitura de Serra atuando nas áreas de projetos de obras públicas e de habitação de interesse social E está lotado na gerência de patrimônio estadual da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos desde 2012 Música 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 Rômulo de Alcântara Geraldi Música Mestre em Gestão Pública Especialista em Administração Pública Planejamento e Gestão Governamental Especialista em Gestão e Educação Ambiental E Bacharel em Engenharia Civil Música 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 Victor Nunes Toscano Música Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo E com mestrado em Teoria Econômica Concluído no ano de 2011 e pela mesma instituição Atuou como Coordenador de Estudos Econômicos na Autarquia Estadual Instituto Jones dos Santos Neves Responsável por desenvolver estudos e análises sobre a realidade socioeconômica do Estado Espírito Santo Música 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 Tatiana Freitas Espadeto Música Formada em Arquitetura e Urbanismo Mestre em Engenharia Civil na área de Construção Civil E com Especializações em Gestão Pública e Administração Pública Planejamento e Gestão Governamental Ingressou no Serviço Público no ano de 2013 Na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Desde então atua na gestão de Patrimônio Estadual Com foco na avaliação de imóveis de interesse do Estado Música Wagner Cordeiro Wagner Cordeiro Ingressou na carreira no ano de 2011 como chefe do Núcleo de Informática da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado Espírito Santo Durante os últimos 13 anos e atualmente está como coordenador geral de tecnologia da informação na CEP E vem acumulando entregas importantes para o Estado Viviane de Almeida Aventura Formada em Ciência da Computação com mestrado em Informática Especialização em Ciência de Dados e Big Data Analytics Analista de Sistema no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Atualmente exerce o cargo de coordenadora da Unidade Executiva de Controle Interno E Unidade de Integridade do Instituto Jones dos Santos Neves Em Paralelo com as Atividades na Área Estatística Finalizando a fase das homenagens Peço ao Senhora Deputada que retorne os seus assentos Bem como o Conselheiro, o Gerente Por gentileza Pois neste momento fará uso da palavra em nome dos homenageados Cláudia Godói da Rocha Mic Boa noite Boa noite Ao longo desses 17 anos da carreira de especialista em políticas públicas E gestão governamental do Espírito Santo Tivemos o privilégio de crescer profissionalmente e pessoalmente Enfrentando desafios, celebrando conquistas e construindo laços valiosos Cada projeto, cada momento de colaboração Foi uma oportunidade de aprendizado e de evolução Moldando-nos não apenas como profissionais Mas também como pessoas Nesse momento de reflexão e agradecimento Queremos expressar nossa gratidão A todos os colegas e gestores do governo Por proporcionar um ambiente de trabalho Onde podemos contribuir para o avanço das políticas públicas Em nosso Estado E para o bem-estar da nossa sociedade À medida em que avançamos para o futuro Levamos sempre as lições aprendidas E as memórias preciosas desses 17 anos de serviços Dedicados ao povo capixaba Que possamos continuar a caminhar juntos Por mais muitos anos Com valorização, respeito, ética e comprometimento Por fim, não podemos deixar de reforçar a importância Das políticas públicas Por desempenhar um papel central Na organização e no funcionamento De uma sociedade democrática Promovendo o bem comum E o desenvolvimento sustentável para todos Nosso muito obrigado Em especial a deputada Janete A quem gostaria de agradecer também O trabalho com as ações voltadas à recuperação Das cidades afetadas pelas enchentes Os demais deputados Aos componentes da mesa Todos que estão no plenário E nossos familiares e amigos Que nos acompanham nessa jornada Neste momento Teremos uma apresentação musical Com o cantor André Furlan Três, são Oi, som Testando o som antes, né gente Agradecendo ao convite Da cerimonialista Da deputada Janete de Sá A oportunidade de vir aqui Cantar para vocês Fazer aquilo que Estava até conversando com um amigo Antes ali Que eu nasci para fazer Eu acho que quando a gente nasce com um dom A gente tem que exercer esse dom E eu me dei conta disso Depois de velho Mas graças a Deus Estou aqui para poder passar esse dom A música A música de hoje vai ser Contê Partirou De André Bocelli Uma música muito bonita E vamos lá Aumenta um pouquinho o som Quanto sono, 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 soia a l'orizzonte Manca le parole Sim, eu sei que a luce, luce é uma stanza Contou uma canção Se não ci sei Tu com mim Como é, sui, le finestre Mostra tudo E meu cuore Che hai Acceso E di dentro me La luce che Ha incontrato É strada Con te Partirou Paesi Pleno normal Mare Tutto é vissuto Con te Adesso sim Vivro Con te Partirou Com navi per mare E eu não sou Não, 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 não desistou No pior Com te Eu Vivro Con ti Sendo Luntana Soia Lourizonte Manca Le Parole multicol Só que Eu sei Com 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 Deus me abençoe, tu sei quem com é, eu sei que tu sei quem com é, com é, com é, com é. Con te partirou, paesi che non ormai né, tutto é vissuto con te, adesso sim, vivrô con te. Partirou, son navi per mare, che io lo so, no, non esistono più, con te io vivrô con te. Partirou, son navi per mare, che io lo so, no, non esistono più, con te io vivrô con te. Partirou. 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 Muito obrigado. Vamos para a próxima? Hoje eu vim para cantar três músicas para vocês. A próxima também é italiana. Solemio, eu creio que muitos já conhecem também. A CIDADE NO BRASIL 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 final uma sessão emocionante emocionante e confesso a vocês que eu peguei amor pela categoria muito amor aqui foi feito tudo com muito carinho né a gente trouxe o andré por lá porque a gente sabia que seria um momento muito especial que ele faria uma apresentação belíssima e o danado além de tudo é bonito a gente fazer uma apresentação dessa eu olhei aqui de perto é um menino bonito bom eu vou pedir é quebrando o protocolo para que todos homenageados subam até aqui e nós compramos um bolinho para cantar os parabéns os parabéns para essa categoria diferenciada categoria de estado que realmente tem sido um diferencial nos resultados positivos que o espírito santo apresenta então nada do que mais justo essa casa homenageados a gente chamar todos que foram homenageados nessa noite para cantar o parabéns junto com vocês que vão ficar aqui embaixo mas que vão cantar com a gente esse parabéns para esses profissionais altamente qualificados e que merece nosso carinho e nosso respeito nessa noite sempre